O técnico Fernando Marquiora, ele já está aqui, gentilmente aguardou a gente. Professor, boa noite. Fala um pouco sobre o jogo. A gente comentava durante a transmissão, senti um pouco da falta do náutico no campo de ataque e eu vi você gesticulando muito no primeiro tempo, no segundo tempo, sobre movimentação no setor ofensivo. Passa por isso também tua avaliação? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Acredito que assim, pegamos uma equipe também bem qualificada, onde eles tinham uma variação tática, que eles fizeram dobradinhas pelo lado, agora Matheus Anderson pelo lado direito deles com o Ricardo Luz e o Zé Mário com o Jailson no primeiro tempo. Eles colocavam o Gerson Magrão para flutuar junto com o Tiago Reis e aí eles deixavam uma dupla de volante, né? Por trás, Netinho e Wesley e abriam os zagueiros. Ora, faziam um volante escorregando, abriam uma saída com três e quando o Gabriel saltava para ter essa pressão, o Paul, eles tinham uma dobradinha de lado. Então isso fez com que nós tivéssemos que travar o Gabriel e o Paul. Então ficando um pouco mais distante hoje nesse propósito do jogo, né? Mas eu acredito que não tivemos realmente uma força ofensiva, mas conseguimos controlar o jogo numa situação defensiva, que é aquilo que eu falei desde a minha chegada. Eu vim aqui para brigar pelo acesso e pelo acesso passava em nós pontuarmos. Sabíamos da importância do momento do clube de fazer pontos. Então, desde a nossa chegada temos quatro jogos, três fora de casa, né? Então conseguimos isso. Então acho que a estratégia de pontuação aconteceu hoje e acabou pela característica deles, né? Da forma que eles se plantearam em campo para jogar, nos dificultando um pouco mais essa parte ofensiva hoje. Professor, o senhor falou da questão de pontuar fora de casa. Esse acaba sendo o segundo jogo seguido que o Náutico começa bem, sai na frente e acaba cedendo o resultado no final, não saindo com a vitória. Na opinião do senhor, tem um pouco do fator psicológico? Na semana passada o senhor citou que se assustou até um pouco com a diferença de paridade entre o segundo tempo e o primeiro tempo que o Náutico fez. Tem um pouco do fator psicológico nisso? Acredito que sim. Acredito que sim. Mais uma vez saímos, né? Mais uma vez o princípio do segundo tempo, né? Eles adiantaram o bloco, adiantaram a pressão, fizeram, né? Tivemos uma infelicidade hoje, né? Que não temos nem que comentar, né? Porque, graças a Deus, um grande profissional, um profissional que vem nos ajudando também, né? Salvando a gente bastante. Então, infelicidade. Então, contra uma infelicidade não há muito o que a gente fazer. É simplesmente lamentarmos essa situação. Mas está faltando sim, nós mantermos um equilíbrio, né? Do que nós estamos apresentando no primeiro para esse segundo tempo. Está faltando sim. Professor, quando a gente fala de Série C, a gente está falando de um campeonato muito disputado, muito parelho. E você citou aí seis jogos sem perder. O torcedor do Náutico assistindo o jogo de hoje, assistindo o jogo contra confiança, pode ficar incomodado com questão de desempenho. Poxa, não está atacando tanto, tudo mais. Mas essa constante, o Náutico ser perene nesse momento da competição, acredito que é algo muito importante. E essa é a mensagem, de fato, a virada de chave que você passa para o torcedor também? Isso que eu falei antes. Aí o ponto que eu não concordo é assim. É que nós não estamos, né? Contra confiança, nós fizemos um primeiro tempo brilhante. E acho que até você mesmo comentou que foi o melhor primeiro tempo do Náutico na temporada. Eu acredito que naquele primeiro tempo faltou os últimos 15 minutos finais ali no primeiro tempo, nós termos mais audácia de acreditarmos que a gente podia fazer mais gols e termos nos imposto ali, né? E aí a volta do segundo tempo também. Um gol cedo, como hoje, né? E esses detalhes que também daí, no jogo do confiança, tivemos o Danilo e o Denilson ali numa bola que estava, né? Para matar o lance, não matou. Hoje a infelicidade. Então, assim, se você pegar, não está sendo nada. Tomamos três gols. Se você for analisar dentro dos três gols, qual foi de mérito do adversário de criar jogadas, de conseguir ter uma construção? Não foram, né? E agora nós estamos identificando o que a gente precisa identificar para reforçarmos, para melhorarmos, para que nós possamos não termos essa oscilação, né? E conseguimos ter um segundo tempo, né? Mais equilibrado, de um nível melhor, para que aí sim possamos conseguir ter esse equilíbrio e dar esse retorno nessa parte que você comentou. Vocês têm agora mais de uma semana para se preparar para o próximo jogo, que é um confronto direto. No momento o Amazonas é o líder da Série C. Qual a importância que você vê nesse próximo jogo, nessa preparação? E esse jogo também tem uma boa sequência em casa para você. Você estava falando que vocês tiveram muitos jogos fora, você vai ter uma boa sequência em casa também. Qual a importância que você vê nessa sequência que vem por mim? Eu acredito muito assim. Vai ser fundamental esses jogos de casa, com certeza. O tempo para recuperar é bom. Mas eu acredito que nós temos que ir melhorando, né? E corrigindo isso, manter esse equilíbrio dos dois tempos. Acredito eu que essa nossa parte de organização, de sairmos um pouco mais dos segundos tempos, que foi o confiança e esse, dessa pressão no jogo contra o Volta Redonda, nós conseguimos controlar as duas etapas. Então eu acredito, claro, no primeiro tempo no Volta Redonda, nós nos expusemos em contra-ataques. Entramos ansiosos, demos um pouquinho de espaço para isso. Posteriormente, no segundo tempo, nós controlamos. E agora não. Hoje eu acredito que tivemos, sim, um jogo controlado defensivamente. Sim, mas precisamos dessa evolução, dessa parte ofensiva. E para ajudar em casa, sabemos que isso vai ser importante, né? Onde você tem que propor, onde você tem que buscar. E sabemos que vamos ter equipe qualificada. Então temos que nos amadurecermos em não termos tantos erros, né? Essa competição não perdoa os erros. Então temos que nos concentrarmos para isso, né? Sermos mais eficientes para essa situação, porque o mais difícil, muitas vezes, nós estamos conseguindo, que é abrir o placar e sair na frente. Então precisamos ter esse controle posteriormente a isso. Professor, chegou o Berguinho e chegou o Elton. O Elton não veio hoje por uma questão de aprimoramento físico. O Berguinho já estava no banco de reservas. O que é que você pode falar sobre esses dois jogadores? O que é que eles acrescentam para a tua ideia de jogo, para o plantel? E se dá para esperar mais contratações, pelo menos nas conversas que você vem tendo com a diretoria. O Berguinho e o Elton, né? São atletas que o pessoal nosso monitorou, chegou os nomes, né? Elton, o seu currículo dispensa comentário, né? O Berguinho havia trabalhado com o Gustavo Cartacho já, já o conhece. Então são dois atletas que eu vou passar a conhecer no dia a dia, né? Para que daí eu possa falar para vocês o que isso vai acrescentar. Mais um é que faz beirada, faz meio. O Elton ali nessa situação de volante entre primeiro e segundo, né? Então acredito eu que sim, né? A diretoria está se propondo dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições financeiras, né? Encontrar isso, encontrar algumas outras opções. Sabemos que não está fácil, né? O mercado está muito difícil, muito difícil mesmo e sabemos que precisamos também, né? Ter esse reforço para melhorarmos a qualidade, né? Se juntar os nossos, fortalecer mais o nosso elenco. Isso tudo vai ser, né? Muito importante. Mas acredito que pouco a pouco, com a situação de mercado e com a situação financeira que a diretoria, né? Possa cumprir com isso também. Obrigado. Professor Fernando Marchiori conversando com a gente.